Oi gente, eu sou a Pamela Vick. No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha completa dessa base aqui da Mari Maria, a Cover Up na cor MM2. Nesse vídeo nós iremos fazer os seguintes testes. Transferência, resistência ao suor, resistência à lágrima com colírio, resistência à água, a prova de água, que inclusive eu tomei um banho fazendo esse teste, resistência ao atrito e, por fim, um teste de durabilidade que eu fiquei 10 horas com essa base. Então, gente, fica aqui comigo que tem muita coisa pra gente ver nesse vídeo. Lembrando também que esse vídeo é uma continuação do vídeo de primeiras impressões sobre essa base, que eu vou deixar linkado aqui no iCard pra vocês poderem conferir. Vamos ao nosso primeiro teste, gente. O primeiro teste eu fiz nas primeiras impressões, enquanto eu tava lá testando ela pela primeira vez, eu fiz esse primeiro teste, que foi o teste de transferência em seguida logo do suor, gente, porque eu fiz o teste de transferência e eu comecei a suar, eu tive que tirar o suor com papelinha, enfim. Já fiz logo os dois testes num só, então confiram aí. Então vamos fazer o teste de transferência. Vou pegar aqui um papelzinho e vamos dar uma pressionada aqui nesse lado, que foi o lado que a gente aplicou primeiro. Nada. Ó, ele dá uma grudada, tá vendo, ó? Por isso que eu sinto necessidade de selar. Nada também. Vou tentar colocar aqui no nariz agora. Aqui tá dando uma suadinha, vamos ver se vai sair. Nada também. Aqui no papel, mas aqui na pele eu tô notando que saiu um pouquinho, ó, tá vendo? Lembrando que aqui eu tava suando um pouquinho, então assim, gente, eu acredito que aqui tenha saído realmente, porque eu dei uma pressionada um pouquinho mais forte, tá? Mas a princípio, ela tá que tá de boa, tá reagindo bem. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, eu tô suando bastante. Vou tentar tirar esse suor com papel também. Vou pegar aqui uma folhinha, vou encostar bem de levezinho pra gente poder ver como é que ela vai reagir. Ó, só tô dando leves, encostadinhas. Aqui onde tá suando... E não saiu, gente. Não saiu. Aqui realmente foi porque eu pressionei forte e, assim, não tem maquiagem que seja prova de atrito, né? Mas aqui, ó, tava suando bastante. Consegui secar o suor e a base continua aqui intacta. Então, sim, ela é resistente ao suor. Vamos para o segundo teste do suor, gente, porque eu tô suando de novo aqui. Ó, tô com o papel bem de levinho aqui, assim. Continua aqui a base. Então, já resistiu aí a dois testes de suor, gente. Já curti por conta disso, porque quem suar demais que nem eu... Já apliquei a segunda camada dessa base e, enquanto eu tava lá sentando ela com a esponjinha, eu comecei a suar. E eu fui tentar continuar sentando por cima do suor e a base abriu, gente. Então, se vocês começarem a suar, aplicando essa base, tirem primeiro o excesso com o papel e aí depois vocês voltem com a esponjinha. Ou apliquem mais um pouco de quantidade. O que eu acho que não tá muito certo, porque eu fiz isso também e a base continuou abrindo. Então, assim, achei isso um ponto extremamente negativo. Então, logo depois da segunda camada, eu fiz o segundo teste de transferência e, novamente, ela se saiu super bem. Então, vamos fazer de novo o teste de transferência. Depois da segunda camada, desse lado de cá, que já secou. Dá uma mudada, ó, tá vendo? É, gente, não transfere nada, tá? Ó, o papel tá aqui, tá intacto. Não transfere nada. Então, assim, é um ponto positivo. Próximo teste, o da lágrima, gente. Usei um colírio pra fazer esse teste e olhem aí o que que deu. Vou vir aqui com o colírio. O colírio não tem a mesma composição da lágrima, claro, mas, assim, a gente vê se resiste. Realmente, eu acho que é uma boa. Então, eu vou pingar aqui, assim, ó. Um pouquinho, ó. Tá escorrendo. Vou aplicar outro pouquinho aqui. Ela dá uma marcada, assim, viu, gente? Pelo menos com o colírio, ó. Acho que dá pra vocês verem aí. Pelo menos agora, enquanto ainda tá escorrendo, né? Vou deixar secar pra ver se vai ficar marcado ou se vai sair. Ó, gente, depois que seca, achei que desapareceu. Apesar de eu conseguir ver aqui, talvez aí pra vocês não estejam mostrando. Mas eu consigo ver bem de levinho, frisinho, assim. Eu acredito que ela seja, assim, a prova de lágrima, viu? Pelo menos a prova de colírio, ela é. Mas eu vou só dar umas batidinhas, assim, só pra ver se sai. É, saiu, ó. Resistir a lágrima também resiste. Então, vamos ao teste de resistência à água. Vou colocar aqui a minha toquinha pra gente fazer o teste de resistência à água. Então, eu vou pegar aqui o sprayzinho e aí eu vou espirrar aqui. Só na metade do rosto. Vou só dar uma secadinha aqui, gente, só pra eu poder abrir o olho, tá? Porque como eu tô de lente... Então, ó, a princípio ela resiste, sim, à água. Deixa eu pegar aqui um papelzinho pra gente poder ver. Vou dar uma secadinha aqui, assim. Não saiu nada. Vou dar uma secada aqui, ó. Bem de levinho, tá, gente? Também não saiu nada, tá, ó. Aqui deu uma leve saidinha porque eu relei aqui, ó. E aqui tinha um pouquinho de base. Eu relei e, tipo, dei uma esfregadinha, sabe? Então, secando, não sai no papel. Então, se você tomar uma chuvinha com ela, não precisa se preocupar. Agora eu vou esperar ela secar pra gente poder ver se vai marcar. Já secou e não marcou absolutamente nada. Nada, 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 nada. Claro, se você pegar o papel e esfregar, ela vai sair. Porque não é a prova de atrito. Mas, assim, gente, não marcou nada. Então, ela promete, sim, ser resistente à água. E ela é. Ela saiu super bem, permaneceu intacta. E aí, então, eu decidi fazer o teste de a prova d'água, gente. Que nesse teste eu tomei um banho tão grande que eu mereço um like só por isso. Essa base, ela não promete ser a prova de água, tá? Mas, eu vou fazer o teste pra gente saber se ela é a prova de água ou não, tá? Mesmo ela não prometendo, a gente vai fazer o teste. Então, ó, aqui tá a bacia com água e temperatura ambiente. E aí, eu vou mergulhar a cara aqui e vou tirar pra gente poder ver. Gente, me ensopei inteira. Minha lente deu uma saída. Nossa, eu molhei tudo. Tá, vamos ver, então, como é que... Como é que tá isso aqui? Vou pegar um papel aqui pra gente poder ver. E vai sair alguma coisa, ó. Bem de levinho, tô encostando. Não saiu nada. Gente, o que que eu não faço por vocês, né? Tomei um banho aqui agora? Meu Deus! Mas, enfim, eu vou deixar secar aqui. Aí, daqui a pouco, eu volto pra gente ver se vai ficar marcando ou não, tá? Porque resistente à água, a gente já sabe que ela é. Agora, prova. A gente vai descobrir na hora que secar. Então, ela já secou. E o que que eu tenho a dizer? Que, aparentemente, sim, ela é a prova d'água. Por quê, gente? Gente, a água só veio, na verdade, até aqui assim, ó. Tá vendo? E, tipo, não tá marcado, não tá feio, não tá nada. Então, assim, ela super é a prova d'água também. Pelo menos assim, de primeira impressão. Não sei entrando numa piscina, né? Mas, assim, enfiando a cara dentro do balde de água. Sim, é a prova d'água. Após fazer todos esses testes, eu retirei toda a base e apliquei ela de novo. E fiz o teste do atrito, gente. Então, olhem aí como é que ficou. Acabei de pensar num teste que eu não tinha programado pra trazer aqui nesse vídeo. E, tipo assim, é um teste muito interessante, né? Principalmente pra agora que a gente tá usando máscara e tal, assim, enfim. Que é o quê? O teste do atrito. A gente vai passar a mão aqui nessa pele e ver se sai, né? Ver se vai acontecer alguma coisa, né? Então, vamos ver. Lembrando que eu não passei nenhum produto de fixação, tá? Gente, saiu sim. Mas saiu foi o pó que eu passei na cara. Ó, o blush tá aqui. Mas, ó, a pele tá intacta. Aqui. Não aconteceu nada. Gente, o que saiu aqui no meu dedo, ó, foi pó, realmente. Não saiu nada da base. A base tá intacta. Vou passar aqui na testa pra ver. Gente, tá intacta a base. Eu tô passada. Aquela é a prova de atrito. Tá, calma. Deixa eu ver aqui no nariz. Vamos ver, gente. Vamos fazer teste. Esse vídeo aqui é pra testar. Ó, limpei aqui só com papel o meu dedo pra gente passar aqui no nariz pra ver. Vamos ver se vai sair. Aqui eu não tô esfregando tanto. É, aqui ela já não tá tão à prova não, viu? Não sei se dá pra ver, mas começou a abrir aqui, ó. Começou a dar uma abridinha bem de leve aqui, assim. É que aqui também, né, aquele esquema que eu falei pra vocês. Aqui tá muito hidratado. Tava com muito hidratante. A base não tava nem aderindo. Então, assim. Pode ser que com um pouco menos de hidratante, a base tenha aderido um pouco mais aqui nessa região, enfim, aqui é a prova de atrito, igual aconteceu aqui, assim, né? Que aqui a base aderiu de boa. E assim, a gente passa o dedo e o que sai realmente é o que a gente passou por cima, que é o pó. Então, assim, gente. Também é a prova de atrito. Amei, gente. Amei. Durabilidade. Bom, então vamos ao teste de durabilidade, gente. E antes da gente começar, eu queria falar pra vocês que eu também gravei um teste de durabilidade com ela, com fixador. Só que o que que acontece? Eu achei que ela durou mais sem o fixador do que com. Então, por conta disso, eu descartei essa parte desse vídeo, tá? Que no caso, o que eu tava usando era o face primer da Nis, tá? Mas eu achei que a aparência da minha pele ficou muito mais bonita usando ele do que sem. Porque sem ele, eu achei que essa base marcou muito, ela ficou horrorosa, entendeu? Mas com ele, eu achei que ela deu uma melhorada, mas também não ficou aquela coisa assim, uau! Então, confiram aí como é que foi esse teste de durabilidade. Pra ficar uma coisa mais justa em relação à durabilidade, em vista de que no nosso último teste, eu apliquei só esse hidratante aqui da Nivea, e a base não aderiu bem aqui assim, né? Então eu vou aplicar esse aqui mais levinho. Por mais que da primeira vez que eu tenha feito isso, não tenha ficado muito bom. Eu sinto que eu devo fazer isso pra, pro teste, poder ficar um pouco mais dulço, sabe? Em vista de que essa região aqui minha é mais oleosa. Não faria sentido eu aplicar o hidratante mais denso aqui, né? Vou esperar dar uma secada. Vou vir com o hidratante nutritivo no resto do rosto. Hoje eu vou aplicar com o pincel Kabuki, que é como eu sempre faço. Gente, eu esqueci de contar a hora que a gente terminou de aplicar a base. Eu vou tirar um print aqui da minha tela, porque aqui eu tenho o relógio aqui. Aí a gente vai começar a contar a partir desse horário, tá bom? Aqui algumas horas eu volto aqui com vocês pra gente fazer um check-up, tá bom? Aí eu tiro um print do horário, aí a gente vê como é que tá essa pele. Já estamos três horas depois. Vou tirar o print aqui. Já fazem quase três horas, falta de alguns minutos pra dar três horas. O que eu tenho a dizer olhando aqui é assim. Dei uma lacrimejada aqui, ó, mas não marcou. Não apresento nenhum sinal de oleosidade, assim, que eu queira remover, sabe? Com papel higiênico. Ai, gente, acabei de espirrar. E dei uma leve saídinha aqui, assim, ó. Tá vendo? Acho que aí não vai dar pra notar. Isso foi porque eu a suei. Aí o papel raspou. Então, daqui três horas eu volto com vocês pra gente fazer um novo check-up, tá bom? Gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu tô usando óculos, né? E, gente, não saiu nada com o atrito aqui, assim, ó. Não sei se dá pra ver. Tipo, não saiu nada. Não tá nada marcado. Quer dizer, tá levemente, assim, marcado. Mas, gente, quase nada. Quase nada real. Olha, eu tô passada. Tô passada. Porque óculos normalmente sempre marca base, gente. Independente, assim, sempre marca. Eu acho que esse é o preço que a gente paga, né? É uma base que não fica tão bonita na pele, mas que resiste bastante ao atrito. Resiste ao suor, resiste à água. Mas que não fica com a aparência de uma base das mais bonitas, né? Acho que esse é o problema dessa base da Mari, né? Enfim. Então, vamos de mais um check-up, gente. Vou tirar aqui meu óculos. Vamos lá. Borrei aqui, tá? Porque eu lacrimejei, aí, borrou de rímel. Mas a base não saiu, tá? Aqui intacta. Saiu aqui no óculos agora, tá? Lembrando que já faz seis horas. Ai, esqueci de tirar o print, né? Do horário. Então, já fazem seis horas que eu tô com essa base. E agora que eu tô começando a ver oleosidade aqui no meu nariz, tá? Ó, não sei se vai dar pra vocês repararem, que eu já tô meio que brilhando, sabe? Aqui, ó, eu dei uma coçada aqui, assim, ó. Aí meio que deu uma saidinha, sabe? Mas é que eu fui com tudo, gente. Eu esqueci que eu tava de base, eu fui com tudo, com a unha, assim. Aí, ó, saiu aqui no óculos, tá? O que é normal. Eu esperava que saísse até antes, tá? Pra falar a verdade. Então, a gente vai tirar um pouquinho dessa oleosidade agora com o papel. E aí, eu vou dar pressionadinhas bem de levinho aqui no nariz, tá? Ó, sem arrastar. É só pressionadinhas. Ó, saiu sim a oleosidade. Aqui, assim, também, ó. Aqui, assim, saiu porque eu assuei o nariz, né? Eu tava com um pouquinho de rinite, aí acabei assuando. Então, deu uma saída, assim, por conta do atrito. Não transferiu nada, gente. Baixei um pouco a exposição aí pra vocês. O papel tá aqui limpinho. Gente, então vamos ao nosso último check-up. A base está assim. Não tá uma coisa muito feia. Aqui, assim, eu tava comendo pastel e eu acho que caiu o óleo aqui, ó. Aqui, assim, ela deu uma saída, ó. Eu acho que eu lacrimejei um pouco mais e ela começou a sair aqui. Aqui também, ó. Eu dei uma coçada aqui no comecinho do olho. E ela saiu também. Nariz. Não saiu nada, gente. Ela saiu realmente pra onde eu passei o papel, ó. Aqui, assim, mas só, tipo assim, aqui no meio, realmente, onde eu não encostei, não saiu. Tá, onde não teve atrito. Tô com oleosidade, sim. Oleosidade natural que o corpo produz, né, claro. Mas só aqui, realmente, um pouquinho aqui no queixo também, ó. Ela deu uma leve acumulada aqui, ó. Mas, assim, no restante do rosto até que ela tá bonita. A gente vai tirar um pouquinho dessa oleosidade. Pra gente poder ver se ela vai abrir ou vai acontecer alguma coisa. Ela deu, sim, uma saída. Deixa eu baixar a exposição. Mas foi onde eu raspei com a unha, sabe? Tanto que dá até pra ver a marquinha da unha aqui, assim. Mas só. Não aconteceu nada. A base continua aqui. No geral, gente, tá bom ainda, tá? Já dá pra usar aí. Eu acho que por mais uma hora, duas horas. É que tá tudo borrado. Mas, assim, olhando realmente aqui, sem oleosidade. Ignorando o fato de que aqui saiu. Porque eu passei o papel, realmente, na área de acessar o nariz. Lacrimejei, enfim. Tá dando pra usar ainda, gente. Então, tá bem bom. Eu quero fazer, gente, um teste do atrito. Pra gente ver se vai sair. Tá esfregando mesmo, gente. É, saiu, sim, alguma coisa aqui no meu dedo. Saiu um pouquinho, sim, da base aqui, ó. Aqui também, ó, já raspei, deu uma saídinha. Mas, assim, a coisa aqui eu tô vendo, tá? Deixa eu ver aqui na testa. É, aqui também, ó. Dá pra ver que ela começa a se movimentar aqui, a base. Mas é porque já tá realmente um pouquinho mais oleoso, tá? Falei, naquele primeiro teste do atrito que a gente fez, essa base se saiu super bem. Então, assim, gente. É coisa do tempo mesmo, né? A oleosidade que vai produzindo, enfim. Não tem como uma base resistir tanto assim, entendeu? Gente, eu terminei de falar tudo e não mostrei o horário. Agora são 8 horas e 54 minutos. Hoje eu tô com essa base... Deixa eu ver. Ai, se for, não, 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 não. Eu tô com essa base 10 horas, gente. E, meu Deus, gente, 10 horas é muito tempo pra uma base. E ela tá muito boa pra 10 horas, sinceramente. Tá. Eu vou tirar um print aqui pra vocês verem o horário. Bom, como vocês viram, eu achei que ela durou super bem. Ela não ficou uma base, assim, horrorosa na pele depois de horas. Ela continuou naquela vibe dela de feinha, mas, assim, não ficou pior do que já tava, tá? Bom, então, de considerações finais, eu amei que essa base resistiu a praticamente todos os testes, né? Assim, acho que qualquer coisa que ela não passou foi nas primeiras impressões, né? Do jeito que ela aparecia que ela ficou na pele. Eu achei que ela ficou muito feia, ela marcou demais a minha pele. Ela é uma base muito seca também. Então, se você tem a pele muito odiosa, eu acredito que você vai adorar. Então, minhas conclusões finais sobre essa base são essas, tá, gente? Nota 10 pros testes que eu fiz com ela, mas nota 4, assim, pra aparência dela na pele, tá? Eu só não dou menos porque ela é uma base que ainda adere na pele, porque tem base que nem isso, né, gente? A base fica sambando pra lá e pra cá e não adere na pele de jeito nenhum. Mas é isso, gente. O que vocês acharam dessa resenha, gente? Comentem pra mim aqui embaixo. Eu quero muito saber. Quero saber se você já comprou essa base, já testou, o que você achou dela. Comenta aqui pra mim qual foi a sua experiência com ela. Deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem nada. E sigam lá no Insta, arroba PramelaVicUnderline. Um beijo e até o próximo vídeo.